Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui falar com vocês e a RobiSomos de volta aqui no Resident Evil 2. Com a Claire, bora lá. Vou fazer a Ammunition aqui. O cara achou que vou guardar um dos kits médicos. Vamos guardar no baú rapidinho? Senão eu não vou ter mais espaço para carregar itens aqui. Chave indeteriorada. Não sei porque eu vou usar essa chave aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa chave aqui. Não. Pare para a despensa do posto de gasolina. Então eu não preciso. Vamos guardar ela então. Vamos lá. Aguenta aí Marvin. Agora só eu sei. Eu fiz o meu melhor. Quem nunca ouviu Marvin, ouça que é muito boa. Vai ver o que vai dar merda, né? O que vai ensinar a gente a... A craftar as janelas, né? Engraçado, tem luz em tudo quanto é lugar. Menos aqui. Vale levantar, né amiguinho? Eu não lembro. As fãs estão ficando. Como é que o amiguinho foi parar ali em cima? Nossa, velho, eu tomei um susto aqui, viado E uma chave de, não sei como é que chama essa frutinha aqui Ó, o Marvin foi o oficial do mês Ó, o Marvin foi o oficial do mês Que susto da porra, velho Ela vai entrar Que susto da porra, velho Óbvio, né? Eu posso fazer isso Olha, olha aqui pra faquete Errei Boa É o R1 Fiquei pra faca Aqui eu não tenho madeira ainda A porta aqui E é essa mesmo que ele vai ter que usar Beleza Vou passando aí Qualquer coisa vocês dão uma pausa pra dar uma lida, tá galera? Tem bastante documento geralmente em Resident Evil Qualquer coisa que eu terminei no demo, né? Não sei se você vai viver ou não, eu vou dando facada em vocês Não sei se esse cara viveu, eu vou ficar muito puto Tô fazendo várias facadas dele aqui Não é possível o cara viver Cortei ele inteiro Vou jogar por trás do gordão Aquí Cortei Cortei Aquí Cortei Cortei Volta a andar, se não anda Vai ficar só rolando Mentira que quebra a faca, velho A faca quebrou Tá de sacanagem, galera A faca quebrou Eu não sabia que a faca quebrava E agora? De onde que eu vim? Tá vindo aqui, né? 103 Não tem o 03, não tem o 3 106 106 tem Posso abrir todas? Não posso abrir a 107, por quê? Porque ele já tá aberto Rolos de filme 109 109 119 Eu errei Nossa, errei tudo Tá, eu preciso do 109 É isso, né? Falei? Você sabe que é você, desgraçado Quem mais faria uma merda dessa 109 Beleza? Beleza 109 109 119 109 109 109 119 119 Caraca, eu me ferreiro, sabia que a porcaria da faca quebrava. Vou fechar as teclas, então. Pólvora... Acho que tem um gordão ali que ele vai viver. Esse aqui também. Tem um cofre aqui que eu não tenho a combinação. Vou ficar esperto aqui para ver se algum documento aqui eu acho alguma coisa. Vou arrancar sua mesa. Tá, Tenente Branaga. B, Scott é S. Peraí, qual que é o outro? Óbvio, né? Tá vivo ainda? Vou deixar um pisão na cabeça dele, né? Sei lá. Então, N, E, D. Beleza, vou mostrar eu. M, R, Tô vendo o barulho? Só vendo o barulho. Tá ali, ó. Tá, aqui é MR, o quê? E o outro não tem aqui. Na mesa dele. Beleza. Bola, garota. Eu posso combinar? Beleza, consegui aumentar o meu bagulho aqui. Acho que vai me dar um bagulho mais rápido aí. Ah, o cara ressuscitou ali. Ah, lógico, né? Por isso que ele ressuscitou. Ah, mentira. O cara não morreu não, velho. O cara não morreu não, velho. Joga. Eu tenho que voltar ali. Não gravei. Tá, mas eu não tô com a chave aqui. E agora? Eu tô com a chave aqui agora. Acho que eu já entrei já. Tá quieto com ele. Tá quieto com ele. Errou. Acho que esse amiguinho vai arrebentar, né? Já prendi aqui. Vou fazer a nossa primeira barricada. Aqui vai ter um baú. Eu lembro. Esse aqui eu lembrava. Esse aqui eu lembrava. Eu posso revelar aqui. Eu posso revelar aqui. Os filmes, talvez. O filme contém provas. Não deixe fora. Beleza. Beleza. Falta comemorativa. Tem um tiozinho ali com o cajado e com o livro. Se eu tiver mais fotos aqui pra pegar algum item, talvez. Beleza. Tá. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra mais conteúdo. Beleza? Então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Gente, valeu. Um beijo. Eu fui. E tchau.